Salve família, começando mais um vídeo aqui diretamente Mansão Love Funk Família, no vídeo de hoje é o seguinte Como vocês viram aí no vídeo anterior, eu botei as meninas para atrapalhar o videogame dos meninos E eles ainda continuam lá, o que é que eu fiz? Deu uma paradinha no vídeo lá, fui lá no supermercadozinho ali e comprei um sorvete E elas estão aqui Agora eu estou maquiada Agora eu estou sendo escravizada por homens, só eu saí da casa da minha mãe para isso Olha que legal Família, antes de eu começar esse vídeo, explicar esse vídeo Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho de notificações Deixar bastante comentário aí E se esse vídeo bater mil likes, mil likes, mil curtidas Eu vou fazer uma surpresa para elas duas, eu vou botar os meninos para agradar elas, entendeu? Boa O vídeo é o seguinte Agora vocês viram como o menino está mole, né? Que teve que até ir comprar sorvete É É o seguinte, vocês vão ter que dar... E nada, não ganhou uma massagem? Ah, vou pensar nesse caso aí de vocês Sabe fazer o que? Vocês vão ter que dar sorvetinho na boquinha deles, agradar eles de novo lá Agora tem que agradar bem, entendeu? Para ver, porque senão daquele jeito ali, se fosse eu, jogava videogame Como você mesmo falou que eu tenho um cara de safado, entendeu? Eu já tinha largado o videogame e dizer, opa, videogame outra hora, né? Vamos embora Vamos embora Vamos ali, pegar o sorvete ali, né? Como é o seu nome mesmo? Todo mundo já conhece você, né? Gente, me sigam no Insta, 01 Menezes Underline Vai aparecer aí na telinha É isso aí, e o seu? O meu é Agatha Underline Rafaela 8 E o meu é xerife da noção O sorvete Eu sou preparado, parceiro, eu sou preparado, entendeu? Eu sou preparado Eu já provei, né, pessoal? Se quiser provar, pode provar aí Vamos provar antes de, né? De começar a petiferia Olha, ele já pegou um tampão aqui Que bom, dá para comer o que tinha Depois, depois eu apareço lá Vocês ficam lá com ele, que eu vou lá para a janela lá Pegar ele de surpresa O que eu falei, a família reclamou para mim De, sabe o que? De que eu estava gravando Mas eu vou ficar lá da janela Para ver a reação dele Entendeu? Tipo cena de novela Ah, eu vou limpar essa piscina Olha, eu já quero a sermente Está com veneno... Está com veneno no... Não é aquela, quem não? Então ela fica com gosto meio estranho, assim Toma, não desculpe ele Vocês colocam alguma coisa Você colocou alguma coisa Toma, come Vocês colocam alguma coisa Toma, come Vocês estão... O que vocês têm hoje? Mas eu comi Eu comi Quem fez esse seu peixe? Comei vocês Eu não, você já passou a língua aqui e toma Nossa, você está comendo isso Vamos Tá morrendo Tá morrendo Tem nada estranho Eu vou comprar que você tem que ser estranho Você está com alguma coisa aí Você está comendo todo mundo Eu não sei de nada Você já viu a câmera aqui, né? É para ver se vocês Pararam de jogar videogame, né? Um pouco É sorvete É chamando Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Ele já viu a câmera, não tem como O Carlinho está aqui, tá, hein? Pô, é o potão E aí, estou gostando? Videogamezinho, estou na vida que me deu Deu sorvetinho na boca Tá bom E quase um pouco é com leite Chega Não estou entendendo nada Toma O que tem de sorvetinho aqui? Ô, ô, ô Já começa a falar Saiu o bagulho É mais um sorvete não Olha a cara dela Dá um pouquinho de sorvete para ela na boca dela, Carlinho, vai Vamos ver se está aqui Não, eu vou continuar que vai Nossa, você palhaçada Está parecendo um cachorro Tem que segurar para dar o negócio Você está diferente Estou tomando boi? Você está diferente hoje Carlinho, tá? Não, deixa essas minhas Você já está Carlinho, por que ele ficou assim? Sorvete Ah, ela está querendo você não percebeu a atenção aí não? Não Eu tenho que falar o que não pode aqui no vídeo Família, ó Família da mansão aí, né? Esse aí você vai ficar mais assim Love Quando a mulher Comenta aí que vocês acham isso aí, ó Quando a mulher começa a fazer isso, o que que é? Ela tem alguma coisa para ela aí, vai querer alguma coisa depois Você sabe o que ela achou que era Está tratando muito bem É, está estranho Está estranho Está com febre? Está estranho isso aí Família, eu tenho que estar assim, ó Na frente da televisão Para eles se tocarem um pouco Está atrapalhando Eu estou atrapalhando vocês, mano Vocês duas estão atrapalhando Calma Não está louco aí? A gente está atrapalhando vocês Não, mas caralho Ela está jogando bola ali Ela está jogando bola vocês aqui em cima Eu achei que era só um menino de ouro Agora são dois meninos de ouro Por quê? Porque se derreteu, dá um anel Você acha que ela está certa? Gente, eu estou atrapalhando Eu concordo também Planamente eu concordo com ela, mano Não sei se você está muito... Toma Que sorvete você quer me dar? Toma Pega logo você quer Não é assim nessa brutalidade Tem que ir com carinho Não tem carinho Eu não sou carinhosa Não, o Carlinho Dá um só Agora é... Não, Carlinho Só nós Só nós Só vocês Você viu, né? Só eles Aí depois que ele ferra os meninos de ouro É Esses meninos de ouro Está complicado Dá um bocadinho Eu vou pegar uma colher para vocês Dá uma colher assim Dá uma colher assim Dá uma colher assim Você está trabalhando nosso videogame Não estou entendendo Gente, ó A gente veio e tentou Eles ainda roubaram a sua cerveja Você não tem que comer Porque elas têm que dar na boca de vocês Entendeu? Ainda rouba a nossa cerveja Não No máximo Se você for pegar a colher É para dar na boquinha dela Não Não Três, 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 três Três, três, três Olha a cara dela Olha a cara dela De novo, Carlinho De novo Eu vou chegar até mais próximo Preste atenção Você não se tocou ainda O que é que ela quer De alguém? Eu vi joquei Vocês querem jogar? Eu vou Vocês querem jogar? Senta aqui para jogar Ó, Vião Ó, Vião Ó, Vião Olha a cara dela Você não se tocou ainda Não Mano 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 Ah, eu diria Cheguei, cheguei, cheguei Bota um pouquinho na boca da Agatha aí Vai, quero ver Eu limpei, cara Ele é mais Só está querendo comer sovietina Não É, é O que? Nossa, gostei Nova Só está querendo Gostei muito de vocês Prazer só oito para a gente Assim, essa hora Tá bom Não, calma aí Devar o meu pote Não, colher Eu dou a colher Vai, vai colher Vocês podem ficar com a colher Vai, 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 vai Vou filmar aqui Vamos botar aí Mano Ó, hoje ela quer assistir Um filmezinho Você ainda quer assistir um filme? Você ainda quer assistir um filme? De futebol, hein? De futebol? Não Não é de futebol, não? Não? Que filme que é esse? Mas quer assistir lá no quarto Lá de vocês Lá de... A gente leva a televisão Bota o videogame assim Ah, eu já não videogame Não? Não? Então, certo Mano, a mina já veio aqui A mina já veio aqui duas vezes já hoje Pro zero sorvete Você não se tocou ainda, mano Você tinha que andar mais um pouco comigo Não, porque elas é muito boazinhas Você tinha que andar um pouco comigo Pra vocês pararem de ser Minas de ouro Não é boazinha não, ela não? Ela quer outra coisa Até agora não entendi nada Você entendeu comigo? Eu não entendi nada Eu quero ficar naquele videogame Que você... Não, eu quero ver Videogame? Você ensina a jogar videogame Não, não, não Calma, poxa, minha Toma Ela quer fazer esse nada Nossa Eu peguei a visão O que? Não, mas eu tenho que alguém também Ah, ensinei Ah Ela quer o que? O que é aquilo ali? Quem já falou? Ele falou Eu não entendi como uma nenhuma Eu vou fazer Toma esse leite Ah, vocês podem jogar Vocês não querem jogar Não, eu? Quer jogar não? Pode, você não jogar Ele mesmo Você tinha que ensinar elas Vamos lá então Opa, eu tô falando Ih, moça Eu não sou a tomar uma dessa Mano, eu não sou a tomar uma dessa Vai ficar gostoso Não é? Mas aqui Jair e o Águia tá maior paz Vocês vão falar de leite, moça? Quer leite Quer leite Eles querem leite Não, mas Eles querem leite Menino de ouro Como é o nome dele? Menino de ouro Os dois é menino de ouro Por que os dois é menino de ouro? Por que os dois é menino de ouro? Se derreter É o anel Vem, amigas Não, 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 não Chega Chega Vocês não queriam dar o seu peixe da mancha? Eu tô tão forte Eu tô tão forte Não tô entendendo Agora eu entendi o que ela quer Ah, agora eu entendi O peixe ali, né? O peixe ali, né? Agora eu entendi Entendeu? Vocês entenderam o que elas querem? Jogar o joguinho Toda torta Eu quero ser Calma, não vou dar o meu peixe também Não dá pra o dia de barro pra você, não Mano, não tem como Não tem como Família Não tem como Não tem como Agradece os dois Comenta bastante aí Os dois menininhos de ouro Por que se derreter Eles dão um anel Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Deixar abaixo No comentário E se bater mil likes esse vídeo Eu vou começar a fazer ao contrário Eles agora que vão ter que agradar as meninas Pra ver se rola alguma coisa Porque os dois aqui Me decepcionou Pra ver se rola alguma coisa Pra ver se rola alguma coisa